Oi, gente, tudo bem? Então vamos começar a nossa lista nova das árvores. Vamos dar início à lista da Aquarela da Quarentena, lista 8, mas é com árvores, então é continuidade da outra lista. Me pediram várias árvores, eu fiquei muito empolgada porque achei muito legal o pessoal interagindo. E eu botei aqui primeiro foi o salgueiro. Eu fiz com todas as, eu não inventei nenhuma árvore pra essa lista, não inventei, não procurei. Peguei o que o pessoal tava escrevendo e coloquei lá na lista. Vamos ver, tem árvore que eu nunca ouvi falar, mas procurar saber como é pra pintar. Então aqui eu vi um salgueiro. Tô fazendo meio que um rascunho aqui porque eu não desenhei, tá? Eu só botei o tronco no lugar e eu tô rascunhando aqui o desenho dele. O salgueiro é uma árvore que pende assim, né? Na verdade ela tem um monte de folhinhas e as folhinhas são folhinhas assim, ó. As folhas são assim, ó. E elas vão caindo pro chão, só que são muitas e quando a gente olha parece que tá tudo pra baixo. E eu peguei uma foto. Deixa eu mudar minha posição aqui. E aqui ela tá assim, com a parte luminosa toda pra cá. Eu também acho muito bonita essa árvore do salgueiro Choron. Ela me traz boas recordações. A gente vai ver ela bastante nas pinturas de Monet. Ele aparece porque no jardim dele tem. É um dos primeiros livros que eu li sobre Monet. Não sei se vocês vão saber qual é, mas talvez quem tenha filhos ou netos em idade próxima minha. Que é... eu tenho 35 anos. Que é da Linéia no Jardim de Monet. Quem já leu ou quem já teve esse livro em mãos vai achar uma gracinha. Quem nunca leu, quem tem filhos pequenos, pode comprar. Porque é uma gracinha, é uma história de uma menina que vai a Paris. Ela não mora na França. Ela mora em algum outro país próximo, que agora eu já não me lembro. Mas conta na história. E ela vai com o vizinho dela, que toma conta dela, um senhorzinho. E que toma conta dela. E ele leva ela no jardim de Monet. Ele é jardineiro. Tem dois livros da Linéia. Um que é de... Ele chama Linéia e o seu jardim. É bem mais simples. É preto e branco, as ilustrações não é tão glamouroso quanto o Linéia no Jardim de Monet. E... E ela vai ensinando a plantar várias coisas. Eu tô usando esse com a Júlia aqui, que a gente tá plantando no abacateiro. Aí a gente... Fez aqui o que a Linéia tava mandando. No livrinho dela. E... E esse do Jardim de Monet, eu li na escola. Quando eu tinha uns 12 anos, mais ou menos. Porque veio pra cá, pro Rio. Uma exposição grande do Monet. E a gente foi. E foi assim, tipo, um marco na minha vida. Uma coisa que eu não consegui esquecer mais. Eu lembro do dia. Lembro das cores do dia. Sabe aquelas lembranças vagas da infância, assim? Mas aquilo me marcou, assim. Muito. Muito mesmo. De ter visto os quadros. Eu já pintava. Já tava fazendo aula. Então, foi uma revelação, assim. Né? De coisas possíveis e coisas que, né? De ver quadros. Não que eu não... Antes tinha visto outras obras. Mas, especificamente, aquelas obras, assim, me fizeram... Tiveram uma grande influência. Porque não era tão fácil, assim, ver exposições de fora. E quando eu via, também não via todas. Eu tinha 12 anos, né? 12 anos de um pouco antes não são iguais aos 12 anos de hoje. Então, as informações que a gente tinha. A gente partia muito da escola. Do que a escola levava. Os passeios. Enfim. Então, aquilo foi pra mim uma espécie, assim, de revelação. Falei, nossa. É isso que se faz, né? É isso que se pinta. É isso. Nossa, que coisa maravilhosa. E a gente teve o acompanhamento do educativo. Do Museu Nacional. Foi no Museu Nacional de Belas Artes. Olha só. Recebeu uma exposição muito importante. Não era nem o CCBB na época, assim. Que já tinha bastante. Eu frequentava. Mas não foi igual, assim. Foi uma coisa muito reveladora. E eu tenho esse livro, assim, com muita estima. É um livro que vai... Pela minha vida toda, eu acho que eu vou carregar ele pra onde eu for. E... E depois, ano passado, a gente fez a viagem com o ateliê e tal. Fomos ao Jardim de Monet. Fizemos aula lá. Eu guiei um grupo de alunos, né? Pra ir pra lá. A gente fez aulas de histórias da arte no museu. Visitamos o Jardim de Monet. Foi um trabalho grande que a gente teve de processo, assim. A gente levou uns seis meses, mais ou menos, arrumando a excursão e tal. Pra tudo funcionar direitinho. E foi perfeito. Foi perfeito. Não tenho outra... Outra... Definição pra o que a gente viveu lá, pra mim, foi uma coisa incrível. E aí a gente foi, o chão do salgueiro lá. Imenso, lindo. E uma coisa que é muito bonita, assim. Que foi no... No último pedacinho, né? No livro da Linéia, ela se despede da cidade de Paris. Quando ela vai no Square do Bégalã. Ali que tem um salgueiro chorão. E o nosso último dia de encontro foi ali que a gente fez um piquenique. Foi muito legal. Foi aniversário de um dos alunos. E aí a gente comemorou. E foi realmente um dia de despedida. Porque ainda tinham alunos que ao aproveitar fizeram de suas férias. Um pedaço das férias. Iam aproveitar um pouco mais. Mas não seguiriam de volta conosco. Então foi um dia de despedida do grupo. E foi uma coisa muito marcante. Então, pintar também aqui o chorão. Eu fico muito emocionada com essas lembranças que vão chegando. A passo que eu vou pintando. Então, acho legal também, assim. A gente lembrar de algum lugar. Alguma árvore, alguma flor, alguma coisa. Algum cheiro que deixou uma lembrança boa. Uma viagem, um encontro, né? Usar isso como temas das próprias pinturas. Se um dia não está muito afim, assim, de desenhar. Ou então quer desenhar. Às vezes acontece isso comigo. Eu quero fazer alguma coisa, mas eu não tenho muita ideia do que eu vou fazer. Aí fica naquele... Eu quero fazer, mas não sei o que eu vou fazer. Quero fazer, mas não sei o que eu vou fazer. Aproveita isso, assim. Aproveita um momento, uma flor. Pega uma coisa pequena. Começa de uma coisa pequena. E depois vai... Aquilo vai começando a dar energia, assim, pra criatividade, né? Então, a gente vai seguindo dali e fazendo outras coisas. Pode ser que nem comece naquele dia especificamente. Mas aquilo foi um passo, né? Pra poder dar a ideia ali da criatividade. Eu vou fazer agora o tronco. Esse lado estava na luz. Eu vou botar bem no amarelo mesmo, porque essa parte está bem luminosa. Já vou começar com o amarelo aqui, mas... Sem deixar secar, vou botar aquela minha misturinha de marrom com violeta. E começar a botar os galhos. O galho pode aparecer, pode não aparecer, pode... O legal é que ele parece uma cortina, né? Assim, a sensação que eu tenho é que você fica embaixo de uma cortina. Uma coisa meio velada, assim. Um cabelão, não sei. Uma coisa que esconde, assim. Você está meio que protegido, né? Pela árvore. Essa sensação que eu tenho. É aqui. Então, fica aí nossa árvore de hoje. A primeira dessa segunda lista de árvores. E a nossa lista 8 da aquarela da quarentena. Então, fica aí com mais uma inspiração para a sua manhã. Tchau, tchau. Um beijo e até a próxima. Obrigada.